Então, pessoal, nós vamos continuar a nossa segunda parte da aula. Nós vimos a questão da escala termométrica, nós vimos a conversão de escala e a avaliação. Nós vamos fazer um exercício de aplicação para que você diferencie da conversão e da avaliação, tá? Então, eu tenho o seguinte, o verão registrou 72 Fahrenheit, qual seria a avaliação na escala sótica? Certo? Ele não quer a conversão, ele quer a avaliação. A avaliação, porque a mesma coisa, essa escala dada, que nesse caso foi a escala Fahrenheit, nós não quer a escala Celsius, né? Vamos colocar que é ΔF sobre 9, ΔC sobre 5. 72 sobre 9, que ΔC sobre 5, correto? 7, 2 por 9 dá o quê? 9, ΔC, 5. O ΔC, 9 vezes 5, que é igual a quê? 45, ΔC. Beleza? Então, é isso que é a minha avaliação, correto? Então, nós vamos continuar. Um experimento, um experimento científico, registrou 100 K, qual pode a avaliação? Desse experimento, né? Não estilo. Na escala Celsius, certo? A escala dada é que ela vai estar pedindo a quem é? Celsius. Então, vai ser o quê? ΔK sobre 5, que é ΔC sobre 5. Então, você vai cortar, aí você vai ser 100 igual a ΔC. Então, vai ser ΔC, que é igual a 100. Beleza? Então, é isso aí. Beleza? Então, nós vamos continuar o nosso estudo para a escala arbitrária, o último tópico dessa primeira aula de termômetro. Beleza? A escala arbitrária é uma escala qualquer, porque nós temos três escalas padrão. Que é a escala Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Então, pode ser a máscala R, uma escala C, pode ser o que for, certo? Só que, para poder colocar para nós aqui, em função de explicação, nós vamos utilizar o Mercúrio, o HG, como escala padrão. É uma escala de Mercúrio, certo? Nós, é o seguinte, calcule o valor 92 graus Celsius, colocar na escala. De Mercúrio, da HG, na altura de 100 milímetros, é o ponto de ebulição, e 30 milímetros é o ponto de fusão. Correto? Então, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber o sistema da escala, tá? A escala padrão, isso tem que saber. Se for a escala Celsius, o quê? É zero, fusão e 100 no ponto de ebulição. Fahrenheit, 212, fusão e 212 pontos de ebulição. 32 de fusão, 212 e a escala quebra o quê? 273 de fusão e 373 de ebulição, tá certo? Então, vamos desenhar aqui. Eu vou colocar na parte esquerda aqui, Mercúrio, vou chamar aqui de HG, tá? E eu tenho aqui, ebulição 100 e 30. Aí você tem zero e 100, certo? Nesse meio de caminho aqui, ele falou o quê? Que é 92, certo? A mesma coisa que nós fizemos no início da primeira parte da nossa aula, tá? Vamos sempre relacionar o meio e o fim, certo? Isso com isso, isso com isso, isso com isso, isso com isso. Aí você tem HG menos 30 e 100 menos 30, 92 menos 0 e com 100 com menos 0. Aí você tem o quê? HG, que é 70, é igual a 92 por 100, beleza? Tranquilo? Então, nós temos que fazer essa equação aqui. Vou ficar 100, que é igual a HG, que é igual a 70 vezes 92, certo? Então, como é que vai ser esse negócio aqui? 92 vezes 7 vai ser 63, 634, tá? 634, como tem mais um zero aqui, e você vai ter 100 aqui, certo? Para a gente conferir aqui, pode fazer certinho. Esse vai cortar com esse, então vai ser que a temperatura HG é igual a 63, beleza? A escala britânica é o quê? É uma escala que vai ser diferente da escala Celso e da escala Fahrenheit. Uma escala qualquer, pode ser R, pode ser T, pode ser P, tá? Mas vai ser correspondente o quê? Nesse caso aqui de Mercúrio, em relação ao óculos. E depois você identificar quem é o ponto de fusão, o ponto de fusão e fazer exatamente como o professor de vocês aqui fez esse exercício, tá? E para finalizar a nossa aula, faz dois segundinhos que o 5 anos vem aqui, tá? Eu vou apagar, então vamos conversar, tá? Atividade. Atividade devolutiva, tá? A D1 vai ser uma lista de exercício, tá? E o para-casa, tá? Eu notei aqui, que vai ser páginas 4, 5 e 6, tá? E exercícios, tá? Tá todinho direitinho aqui, 6, 9, 42 e 4, 3, correto? E o último apontamento aqui, para poder falar com vocês o seguinte, né? Para poder enriquecer a nossa aula, que a escala Celsius e Fahrenheit existe um valor que eles têm o mesmo, tem o mesmo, certo? Então, eu vou fazer um exemplo aqui, a escala Celsius e a escala Fahrenheit. F menos 32 sobre 9. Então, vai ser o quê? Então, vai ser x sobre 5, com x menos 32 sobre 9, tá? Então, vai ser 9 vezes x, 5 menos 160. 9x menos 5x, que é igual a menos 160. Então, vai ser 4x é igual a menos 160, que x vai ser o quê? Menos 40, correto? Esse é o único valor, que a escala Fahrenheit e Celsius marcam o mesmo, mesmo, mesmo grau. No caso, menos 40. E, inclusive, se cair em concurso, é só marcar direto. Beleza? Para a gente enriquecer a nossa aula aqui, tá? Atividade devolutiva com uma lista à parte, né? Que vão chegar até os senhores. E para casa, página 4, 5 e 6, tá? Vou colocar um Szinho aqui no plural. E exercício 6, 9, 4, 2, 4, 3, porque a gente está dentro do contexto. Tudo bem? Muito obrigado. Nossa primeira aula de muitas. E estamos juntos. E aquele abraço. Tchau. Até a próxima.